você vai pra ver? aqui na frente, vai na frente, eu vou na proteção mas vamos lá ver eu tenho que fazer a polícia vamos sair daqui pra escurecer tem um corpo ali, viado olha você quer sair da polícia? não sei, vamos lá ver vamos pra polícia, vamos ver o cacete, vamos pra polícia bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no meu canal aqui quem tá falando aqui é o pinguim trazendo mais uma investigação pra vocês gente, voltamos agora, mano, no canibal só que a gente não pode entrar com arma até que o gringo vê aquela soft dele, né gringo? é verdade, isso aqui aqui no bolso, aqui porque a polícia parou a gente a polícia tá logo ali do lado, ali, gente a gente queria mostrar isso pra vocês aí mas eles não permitiram a imagem deles então, com respeito, a gente não pôde mostrar eles tão logo ali na frente, numa floresta aqui, gente, tem uma trilha aqui, ó vem aqui, tá, trilha de rua aqui e a polícia tá lá na frente, lá tá vendo lá na frente porque a gente tá fazendo ronda porque o fazendeiro fez muita ocorrência nessa região aqui, nessa floresta toda aqui, ó ó, floresta, floresta, floresta e mais floresta tem uma fazenda maior grandona aqui, ó tem duas pessoas desaparecidas a gente chegou a mostrar pro pessoal antes de fazer essa tela de vídeo que a gente já gravou nesse lugar onde a gente tá indo agora e nós vimos duas pessoas diferentes e outro dia nós vimos mais quatro nesse local aqui, que é o canibal deve ser por isso que eles tão procurando aí a gente pediu pra eles a gente pode ir lá pra eles mostrar e pegar um objeto que a gente acabou esquecendo aquele porte vermelho, pessoal e eles deram meia hora a uma hora mais ou menos pra gente tá entrando e saindo desse local a gente não pode entrar com arma nenhuma porque eles sabem que eles vieram aqui e não controlaram nada porque eles falam, a gente já entrar então a gente vai entrar agora e vamos ver se... mano, certeza que pode ter alguma coisa lá porque a gente viu aquele dia e galera, a gente tá no desespero então a gente já vai entrar no silêncio não vai entrar no silêncio total porque mata, não vai fazer muito barulho e vamos tentar pegar aquele porte lá e trazer pra vocês senão eu vou mostrar pelo policial vocês podem levar também e é isso aí, gente sem enrolação a gente vai entrar no local aí tá chegando já preparado, mano? preparado você arrastou isso aí, né? tá no crente então vamos então vamos tomar muito cuidado porque a polícia falou assim nós vem, né? cai fora e avisa pra eles já vamos já estar na gaiola vamos aproveitar que a polícia deu autoridade pra nós ir lá mostrar pro pessoal vamos pegar aquele galão vermelho que não deixou, não deu tempo vamos ó, vamos correr lá pegar aquele galão tá peidando aí, né? ah, mano escapou não, mano falando sério eu falei, ó tem barulho lá você viu que eles estão proibindo a gente entrar aqui vamos pegar aquele pote e vamos tentar descobrir alguma coisa através daquele pote vamos fazer uma análise com ele tem barulho no mato vamos pegar vamos pegar as coisas pra gente já ver se é humano mesmo que negócio lá tem que ir do lado tem que ir do lado tem que ir do lado aqui, ó vamos andar do lado do outro por que? tá com medo? mas o cara não deixou trazer a arma a faca é a sofre mas você não faz nada tô com o palo na mão aqui, ó isso aqui não faz nada mas fura a bunda, fura fica esperto vamos lá você tá vendo o balde vermelho? tá vendo? não será que ele levou? parolho se eu vejo caralho você ouviu barulho de não? viado você ouviu barulho não? eu tô dando um olhar ao redor, mano eu não tô tô vendo vamos pegar esse poche e vamos sair fora da outra aqui, mano que é melhor pra nós peraí, tem uma cerca ali, ó esconde, velho esconde, velho esconde, velho olha aqui deve estar por aqui, ó fica esperto aí vamos ficar mais juntos viado ó vem aqui, vem aqui aqui, ó tem que ir pra barra foi pra cá, mano é, mano, é floresta vem essa direção, é uma coisa vamos pegar esse poche logo, vamos sair daqui ó pegou vai ser antibacarzinho, viado antibacarzinho vai muito barulho no pé, não Perfeito, o povo que você vê mano, não tem como nascer a andar mais não, isso aqui não faz nada essa arma não, não faz, airsoft Vou pegar um pau, ó, tô com pau na mão, ó E agora? Vamos pegar o meu cu e vazar, vai, vai, não tá barulho no pé O que foi mano? Cheio de aranha, o povo tá cheio de aranha Nossa, vou falar aí mano, pega isso aqui ó Perfeito, hein Você tá ouvindo? Vai dar uma verificada aqui É Aqui onde não encontrou esse pote, vamos dar uma verificada aqui no local pra ver se tem alguma coisa Não entra aí não, vamos entrar, vamos entrar Aqui ó Foi bem aqui que eu encontrei esse pote, ó Tem alguma coisa no meio Viado, baixa, 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 baixa Meu viado Doite, doite, doite Olha É um canibal, viado Pera, vou esconder o bagulho mano pra ver esse negócio aqui ó Pera, vou esconder o bagulho mano pra ver esse negócio aqui ó Pera, nem esconder o bagulho, vai meia, vai chamar atenção Você tá ouvindo? Viado Baixa, baixa, baixa E agora, mano, tem que usar a polícia. Calma, calma. Consegue esse vinil. Aaaaaah! O que é? Aaaaaah! Calma, calma. Não levanta nem a pau, calma. O mano passou um arame bem na minha frente. Ou ele está procurando alguma coisa. Hoje fica terminada. Vai lá em divina arame para vir paints. Espero quessem aqui vou abrir. Está acabado de te stop целos. Às vezes ciclo doce, nada e reclamar. Deixa eu fazer apenas um apetite pra chegar. Nossa, pinguim, você não lavou a bunda não, velho Esse algodão tá aqui, tá vendo a gente, velho Calma, tá vendo não Tá muito afavorado, cara Calma, calma Calma, cacete Credo, viado Abaixa a cabeça aqui Ele deu a gente Eu acho que ele deu a gente Calma, não viu, mano, tá dando a volta Tá sentindo a nossa presença Sentindo cacete, vou vazar daqui, vamos vazar daqui Calma, calma Espera ele subir Abaixa, abaixa Vai, sacou Ele tá subindo, velho, tá subindo Ele tá subindo pra cima Vamos sair daqui agora Vamos sair daqui Vamos sair daqui Aproveita Vamos seguir ele, já pegamos Porque não pegamos Se nós encontrar a colmeia dele Dá pra mostrar pra polícia Colmeia Não é a beia pra ter colmeia? Tem a colmeia A ONG dele, sei lá o que é Fala Onde tem mais dele A ONG é a ONG É a Constituição Onde que ajuda as pessoas Que tá precisando Fugiu da escola Calma Ele tá chamando alguém Ele tá olhando pra gente E agora? Não sei, mano Alguém fora Alguém fora Alguém fora aqui? Alguém fora Você quer subir lá em cima? Ele não faz nada Ele não vai subir Ele tá com o pau na mão E agora? Será que eu não ia seguir ele pra nós ver? Rona vai embora Ele tá subindo Vamos Vamos seguir ele então Vamos seguir Vamos seguir Vamos Sai lá, gente Vai lá Vai 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 Olha Jogou um pau na mão, viado Ai, carai Jogou um pau na gente Ele viu a gente Falei que ia ver a gente Carai Mãe, ele tá atacando a gente, mano Ah, ele correu Correu? Carai O gringo Cadê ele? Não sei, mano Tá aqui agora Ah Ele tá vindo a gente Não tô vendo ele, não Fica esperto Fica esperto Se for indígena Ele não conhece O negócio A gente quer achar ele Vem assim Ele pega um pau Desse sato Na nossa cabeça Será que é uma boa ideia Nós seguir ele, mano? Ó Tá brincando a gente Sato não está aqui Oh Estou Sato Fica firme Fica firme Fica firme Ai, carai Cai Fica firme Fica firme Fica firme Mãe, mano Você é louco? Quer matar o susto? Meu Deus O cúi na gente Carai Estão lá Tá vendo Parece que a gente vai lá Mãe, não quer que nós sobe lá em cima. Pegue uma coisa lá em cima, viado. Pegue uma coisa lá em cima. Você vai? Credo. Vem cá, uma pessoa fazendo esse barulho. Calma, calma. Vem me empurrar, vem. Credo, vem. Quer alguma coisa? Está respondendo ele. Meu Deus do céu. Vamos tentar chegar mais perto. Vai lá ele lá. Vai lá. Ele está fazendo alguma coisa. Tá. O que será que tem lá? Não sei. Lá ele está parado. Pode ser a família dele. Ele vai perto. Eu vou ter o joga, queira. Olha. Estamos indo para mim. Olha. Olha o aqui. Bene, vamos lá! Escu ту caossa. Mãe tá aqui nesse processo, vem daqui viagem, vamos avisar a polícia, não, não, não tira não, tem como tirar o cara, não tá armado, que porra. Cadê a pilha? Cadê ai? Comida, comida de uma ova, o cara tá metendo. Vamos por baixo, vamos por baixo. Vem que vem... Eita porra... Corre de caipira mano! Vem vem vem! Se esconde, se esconde, se esconde! Eu tô jogando um monte de coisa mano... Tão sem arma mano! Eu vou atirar... Eu vou atirar... Isso aqui eu não vou fazer nada aqui! Mas machuca! Mas tá pô 3G no lugar... Tem alguma coisa ali viado... Passei a polícia, velho. Vamos lá. Vamos ver o que que tem. O que que tem lá em cima? Vamos cair fora daqui, amor. Tá escurecendo, vai ser pior pra gente. Ah, mano, tô com medo desse negócio não é viado. Não pode ficar perdendo muito tempo aqui não, tá escurecendo, cara. Vamos ver o que é escurecendo. Aí. Querido, chegue, chegue, vamos na moita, velho, não vai na trilha não. Vamos na moita, para, para, para. Vamos, vamos, vamos. Vou ver em cima aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar por aqui, ó. Vamos devagarzinho, meio do mato. Vamos ver o que que tá fazendo lá, velho. Ele correu. Ele correu. Ele correu. Você viu o bagulho? Aqui, na frente, vai na frente, não vou na contenção. O bagulho não havia. Vamos sair daqui, vai escurecendo. Tem um corpo ali, viado. Olha. Você vai ver o que é? Sai da polícia? Não sei, mano. Vamos lá ver? Vamos para a polícia, velho. Meu cacete, vamos para a polícia. Vamos lá ver primeiro quem tá lá. Não, não. Você viu o que lá, velho? Ainda vai ir lá, não. Vamos chamar a polícia. Vamos chamar a polícia, viado. Deixa eu ver. Não, vai não, gringo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai lá, cara. Caramba, você tem morto, velho. Tem um lugar para a polícia, velho. Ah, de céu, cara. Vai ser o canibal, velho. Ele tá com um short, olha lá. Tem um canibal, não. O corpo dele. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Mano, é um corpo, viado. Ai, meu Deus do céu. Vai, desce, 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 desce. Acabou saindo do local conseguindo pegar um negócio, pegar uma polícia. Agora tenta pegar uma folha, ver se ele acha uma cor para ver se realmente isso aqui é humano. A gente não deu pra chegar perto. Por isso que o corpo dele falou. O corpo dele falou. É só hoje. Depois de pouco tempo. Que deu uma hora pra gente gravar. A gente levou até meia hora só. O local aí. Que enrolou perigoso. O local botou a gente pra correr o bagulho ali. Botou entre aspas, né? A gente correu mesmo porque alguém correu. E a gente não sabe como vai entrar depois, né? Vamos com a polícia. Agora é correr ou correr. Tem pra gente. Se existe uma oportunidade. Botar aqui esse local. Botar aqui esse local. Botar aqui esse local. Botar aqui esse local. Botar aqui carribal aí. Botar aqui. 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 Botar aqui.